Olha aí a serronda Isso aí pessoal, mostrando um pouco aqui da nossa região aqui Pessoal, e aí beleza? Vou já filmar uma cobra pra vocês verem aqui, uma salamandra Fazia tempo que eu não vi a mão, hein? Vou mostrar pra vocês agora Olha a cabeça dela aí pessoal Deixa eu ver se eu tiro aqui esse pau A bicha tá bem aqui no meu galinheiro Olha ela aí irmã E tem uma cor bonita pessoal, olha Tá entrando, olha Olha como é que ela tem uma cor bonita É isso aí pessoal Olha o meu dedo aí pra triscar dela E ela entrou ali E os pebras tão fazendo morada aqui também Olha aqui Largar a galinha lá ó Ué E a bicha é bonita, deixa ela Ela na convivência assim, não comer os pintos né Mas ela deve estar comendo muito errado aqui Nesse pai ó Queria eu filmar os pebras, morro os pegas não tô valendo buraco Olha o bicha aí, a cabeça dela aqui ó É isso aí pessoal Pessoal Olha o tamanho da salamandra Tô com ela aqui ó Tô com ela aqui ó A bicha tava no galinheiro Peguei ela com esse Coisa aí Isso aqui é pra vocês pessoal Opa E a bicha tá rápida Eu queria pegar ela aqui pra mostrar pra vocês direito E pessoal, mas a bicha é ligeira Aí, peguei ela Pera aí Pessoal, olha aí ó Olha o tamanho da salamandra aí É isso aí pessoal A bicha tá ririnha E ela tá com essas cabrasas que eu tô mexendo com ela Opa É isso aí pessoal Olha Ela tá ficando curiosa Vou deixar ela ir embora Ela tá aqui nesse galinheiro aqui comendo É rato pessoal É isso aí Um forte abraço Vou matar ela não Vou deixar a bichinha aí É eliminando os ratos aí E o intuito do canal é preservação Forte abraço pessoal Que Deus abençoe Até o próximo vídeo Não E aí, pai. Aua, até aqui, até só. Algo, joo. Aua, até lia. Amém.